Unidos do Madruga, Carnaval Virtual 2019, canta comigo e samba no pé. Já é? Voa, canarinho, voa, mostra para o povo a força para vencer. Zoa, madruguinha, zoa, a alegria está dentro de você. Voa, canarinho, voa, mostra para o povo a força para vencer. Zoa, madruguinha, zoa, a alegria está dentro de você. Eu chamei o maestro, o maestro prepara o tantam. Na esquina o som do pagode, o time entra em campo, a galera delirando de tanta felicidade. A certeza é de vitória, não dê mole para o azar. Ai meu Deus, mas que vergonha, o Brasil tomou no sarriá. O Brasil tomou no sarriá, cortando as asas de nossa alegria. Pouco a pouco o futebol adoeceu, covardemente aprisionado. Marcado pela lama da corrupção, um triste legrado para nossa nação. É gol, rolou a bola e é gol. Não paro de lembrar dessa façanha. É gol, é gol, é gol, é gol. Falta na conta mais um gol da Alemanha. É gol, rolou a bola e é gol. Não paro de lembrar dessa façanha. É gol, é gol, é gol, é gol. Falta na conta mais um gol da Alemanha. Chega, já é hora do basta. O canarinho desperta pra mudança. Assume o controle da bola. Pistola e reacende a esperança. Em um telefonema alguém vem comandar. Tem lance bonito que eu quero ver. Cinco muito, mas isso aí vai parar no DVD. Cadê as marias, os gambas e o bambis? As frangas também querem a sua vez. Com cheirinho, com vices, com choro, pague a série B. Seu mundial eu quero ver. Torcer e não deixar de amar. O choque de ordem não pode parar. Vamos sempre acreditar. Voa, canarinho, voa. Mostra para o povo a força pra vencer. Zoa, madruguinha, zoa. A alegria está dentro de você. Voa, canarinho, voa. Mostra para o povo a força pra vencer. Zoa, madruguinha, zoa. A alegria está dentro de você. Eu chamei o maestro. O maestro preparou o tantã. Na esquina o som do pagode. O time entra em campo. A galera delirando de tanta felicidade. A certeza é de vitória. Não dê mole pro azar. Ai, meu Deus, mas que vergonha. O Brasil tomou no sarriá. O Brasil tomou no sarriá. Cortando as asas de nossa alegria. Pouco a pouco o futebol adoeceu. Covardemente aprisionado. Marcado pela lama da corrupção. Um triste legado pra nossa nação. É gol. Rolou a bola e é gol. Não parou de lembrar dessa façanha. É gol, é gol, é gol, é gol. Falta na conta mais um gol da Alemanha. É gol. Rolou a bola e é gol. Não parou de lembrar dessa façanha. É gol, é gol, é gol, é gol. Falta na conta mais um gol da Alemanha. Chega.